A presença da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMT Contribui para a aplicação das normas de higiene, segurança e medicina do Trabalho nas empresas, fazendo com que os trabalhadores fiquem mais protegidos Contra doenças e acidentes de trabalho Em relação a esse assunto, é correto Afirmar que o SESMT de uma empresa pode ser composto apenas por um técnico de Segurança do Trabalho Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso O gabarito é verdadeiro 4. 3,2 O SESMT deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança Do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e Auxiliar, técnico em enfermagem do trabalho, obedecido o anexo II E 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